Você está invicto ainda no gol do esporte e pegou um pênalti no último jogo, como é que está a tua confiança e quantos fatores, o fato de estar invicto e o fato de ter pego um pênalti no último jogo, te ajudou para aumentar essa confiança? Você desde as categorias de base tem fama de cara que defende pênalti, algum não até? Você tem uma técnica especial, Saulo, eu já vi você ter uma decisão com o Náutico de pegar três pênaltis em uma série de cinco. Que técnica é essa? É o teu tamanho? É o tamanho dos braços que ajuda? Acho que desde criança, né? Eu gosto de pegar criança, é uma coisa que eu gosto muito mesmo, desde zona de base, desde juniors, juvenil. E acho que o meu tamanho, né? A quantidade dos meus braços também, acho que ajuda muito. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo tamanho, só usou por causa do meu tamanho, mas só tenho que agradecer a Deus porque o meu tamanho me ajuda muito. Saulo, para alguns torcedores, isso bem supersticiosos, você é a melhor pedida para o jogo do São Paulo, já que você está invicto. Você disse que não é supersticioso, mas o que você encara? Esse carinho da torcida por você, já que Magrão é o único. Eu sei tudo que diz a torcida aí, né? Falou que é mão quente, pé quente. Mas isso aí, eu acho que se Magrão também votar, ele vai vir um mão quente, pé quente também. Os dois estão muito bem ali. Só tenho que agradecer a Deus pelo momento que a gente está passando mesmo. E o grupo que está de parabéns. Saulo, esse jogo contra o São Paulo, você vai ter pelo outro lado o Rogério Ceni, que é um goleiro já consagrado e que elogiou muito Magrão. Em outros jogos contra o Sport, ele elogiou muito Magrão. Tem um gostinho especial enfrentar o Rogério Ceni, que é um ídolo para muitos goleiros. Não sei se para você é um ídolo também referência. Tem esse lado também especial, esse confronto, não? Sim, eu também considero como ídolo, né? E é um cara que é diferenciado, né? No jogo, como bater de falta ou pênalti. Espero que não tenha nem falta nem pênalti para ele bater, para não ter que jogar contra ele ali e para ele bater contra mim. Mas é um cara que, pô, eu espero também muito. E espero que não aconteça nada no jogo para ele bater falta ou pênalti. Obrigado. 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 Obrigado.